Cadê a sacola? Cadê a sacola, Jão? Cadê a sacola? Cadê? Cadê a sacola? Cadê a sacola? E ele diz que não sabe de nada sobre essa sacola. A polícia precisa agora encontrar a prova do crime. Começa a investigação dentro da comunidade em Diadema, na Grande São Paulo. Os agentes não vão descansar até encontrar a droga que abastece a região. Será que eles conseguiram encontrar essa prova do crime? Vamos descobrir juntos! Agora, no seu Linha de Combate. Moleque do meu jovem está ali, abaixa o pouco, abaixa o pouco. Fica, fica, fica! Aparentemente aí, maconha, cocaína. A polícia enquadra a mãe do suspeito. A senhora tinha conhecimento que ele traficava lá? Tinha, mais ou menos, não tem que falar. Não, tem que falar. Eu falei todo o que eu. Trabalhadora, a mulher se emociona. Infelizmente, isso aí é a vida que ele escolheu, né? A parte da senhora, como mãe, é orientar. A senhora orientou, então... O filho, que já tinha passagem por roubo, quando era menor... Dessa vez, vai preso por tráfico de drogas. Já teve algum problema, já foi justiça, já? Eu tive uma vez que eu comprei um celular. E... Ele confusou que era roubado. A operação da PM acontece em Diadema, na Grande São Paulo. As equipes se espalham dentro da comunidade. Passa, passa. A parredura é feita em todo o jogo. Tá lindo. O... 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 Vira do... Vira... O pé de... Com a mão pra trás. Já tá descendo a viela aí, que é sério. Os policiais tentam avançar em silêncio. E, de repente, a surpresa... Começa uma intensa perseguição. Começa uma intensa perseguição. O policial não deixa o homem escapar. Eita, senão você vai tomar. Eita, senão você vai tomar. O trabalho agora é para encontrar a droga. Enquanto isso, em outro ponto da comunidade, os PMs procuram mais integrantes do banto. Perto da viela, três suspeitos. Fica, fica. Vai, parede. Todo mundo. Vai, vai, vai. Parede. Tá a mão na cabeça aí, meu. Um deles ameaça fugir. E o clima fica ainda mais tempo. Tá ligado, senão tá porra ali, hein, não? Você ainda foi preso? Não, não. Não? O quê? Você ainda foi preso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cumpriu pena por associação ao tráfico de drogas. Ele falou que tem o quê? Usuário. Não, mas ele falou que tem o quê de passagem? Associação ao tráfico. A revista é minuciosa. Nenhum detalhe. Pode escapar e comprometer a operação. Vocês estão com droga aí? Não. Estão com droga? Não? Não. Tá com alguma coisa aí? Não? Mas vamos pra trás. Pra mim a segurança é pra sua. Tá com nada aí não, né? Não. E os vazios do bolso aí. Os suspeitos estavam na biqueira. Se não vendiam, usavam droga. O homem está nervoso e o PM desconfia. Você tá procurado? Não, senhor. Eu não tenho nada. Você saiu faz quanto tempo? Fazendo um ano e dois meses. Isso é dia 25 de fevereiro do ano passado. Tá, dia 23, senhor. O trio não está com entorpecente. Pode fazer isso aí e liberar, tá? Ir pra casa, viu? Fica vadiando aqui não, viu? A equipe tem o suspeito. Mas não tem a prova do crime. Correu com o pote na mão, mas ele perdeu o visual e ele desperce o pote. E o policial questiona o ano. Já teve algum problema já com a justiça de lá? Tive uma vez que eu comprei um celular. Aí... Ele considerou que era roubado. Só isso. Assinou o quê? Você tem sensação? É, né. Nem chegou a ficar preso, matricular, nada. Não, ela só foi no foro. Se eu pagar... Outra... Criança, né? Não, não. Tem mais nenhum B.O., nada, né? Não. Sua mãe foi buscar o seu documento lá. Beleza? Aquela mãe, no começo da reportagem, vive novamente. Um antigo drama. A senhora tinha conhecimento que ele traficava lá? Sim, há mais um ano que eu parava. Não, eu tenho que falar. Eu sou do seu. Infelizmente, essa é a vida que ele escolheu, né? A parte da senhora como mãe é... É orientar. A senhora orientou, então... Falta o tempo já que ele tava traficando nessa sala, sabe? O filho está de novo envolvido com a criminalidade. A equipe continua na comunidade e tenta encontrar o entorpecente. Com cautela, outros agentes entram no imóvel. E, finalmente, a prova que faltava é encontrar. Aparentemente, aí, maconha, cocaína. Os policiais já podem concluir o trabalho contra o tráfico de drogas em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. A missão é cumprida com sucesso. A segurança dos moradores é mantido. Uma porção com três equipes. Fizemos uma entrada por cima, uma pelo lado esquerdo e o lado de baixo. Da qual o indivíduo fugiu da minha equipe. E foi em direção à equipe deles. O policial aqui, ele conseguiu efetuar a prisão do indivíduo com essa quantidade de drogas aqui. E os policiais prendem o traficante. Sem disparar. Um tiro sequer. 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 Obrigado.